Gostou do nosso conteúdo? Deixe seu like, comente, compartilhe e ative o sininho de notificação. Obrigado! Gostou do nosso conteúdo? Eu não quero que me entenda errado Mal te conheço, estou me apaixonado Se não quer nada posso ser teu amigo Vai tomar uma comigo pra tentar te convencer E no final da noite a gente vai dançar pro lado E no escuro do meu quarto você vai te esquecer Oh lá na roça comigo, eu quero você Oh lá na roça comigo, só duro em beijo Toma coração, é papo, papo Vai ficar doente ou nada que o boy sabe fazer Toma coração, é papo, papo Vai ficar doente ou nada que o boy sabe fazer É pra tocar os paradões, papai Bola que a gente vai dançar 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 Eu vou te dar meu telefone Pra você telefonar Telefonar, a qualquer hora, espero você ligar Eu vou te dar meu telefone, pra você telefonar A qualquer hora, espero você ligar Liga pra mim, eu não vou te esquecer Eu estou louquinho, pra falar com você Liga pra mim, eu não vou te esquecer Eu estou sozinho, quero falar com você Alô, Vilma Ferreira, divulga nós de papai Bora dançar, bora curtir, menino Olha que eu cheguei no piseiro, que doido pra acertar Com isso, pro Red Bull, pra galera endoidar Lá vinha me chamando pra fazer o tchá 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 O som do paredão, ela quer dançar Olha que eu cheguei no piseiro, que doido pra acertar Com isso, pro Red Bull, pra galera endoidar Lá vinha me chamando pra fazer o tchá 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 O som do paredão, ela quer dançar E coladinho, 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 vai E coladinho, 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 vai Remetindo a cinturinha, vai metendo dan É o som do paredão, ela quer dançar E coladinho, 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 vai E coladinho, 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 vai Remetindo a cinturinha, vai metendo dan É o som do paredão, ela quer dançar Olha que eu cheguei no espeseiro Que doido pra testar Com escurra de culpa, galera, endoidar Só vim da me chamando pra fazer o tchá 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 O som do paredão, ela quer dançar Olha que eu cheguei no espeseiro Que doido pra testar Com escurra de culpa, galera, endoidar Só vim da me chamando pra fazer o tchá 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 O espeseiro envolvente, ela quer dançar E boladinho, 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 vai E boladinho, 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 vai Vai levando o setorinha, perdendo o tal É o som do paredão, ela quer dançar E boladinho, 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 vai E boladinho, 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 vai Vai remexindo o setorinha, vai metendo o tal É o som do paredão, ela quer dançar Música Tira o pé, tira o pé, menino Tô morando em Nova Iorque, deixei o norte e vi trabalhar Mas você fala inglês, só o português, ruim pra danar Encontrei uma americana que me deu uma cama só pra me ajudar E um cantinho no fundo da casa E toda noite ela vai lá Ela diz, um pouco, meu bis, um pouco, meu bis, vai logo, amor Ela diz, um pouco, meu bis, um pouco, meu bis, vai logo, amor Ela diz, um pouco, meu bis, um pouco, meu bis, vai logo, amor Vem, menino Mas você fala inglês, só o português, ruim pra danar Encontrei uma americana que me deu uma cama só pra me ajudar E um cantinho lá no fundo da casa E toda noite ela vai lá Ela diz, um pouco, meu bis, um pouco, meu bis, vai logo, amor Ela diz, um pouco, meu bis, um pouco, meu bis, vai logo, amor Ela diz, um pouco, meu bis, um pouco, meu bis, vai logo, amor Música Alô DJ, solta o som aí, solta o som aí, que a galera quer ouvir, alô DJ, solta o som aí, solta o som aí, que a galera tá doidinha, para a bebê, alô DJ, toca, vamos soar, bebê, isso aqui toca, ó, bebê, que é nóis. Música Solta o som aí, a galera que ouvia, alô DJ, solta o som aí, solta o som aí, a galera tá doidinha, música do meu parceiro, chica, cê vê, toca, ó, bebê, Música 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 Eu quero ver você montar no meu jumento, eu quero ver você fazer o movimento, galopa, galopa, galopa em cima, galopa, galopa e sente o clima, eu quero ver você montar no meu jumento, eu quero ver você fazer o movimento, galopa, galopa, galopa em cima, galopa, galopa e sente o clima. Você vai lutar, no meu jumentinho, bem devagarinho Se você sentar de novo, e mostra a peça em povo Que sabe é galopar, chama na pressão papai Eu quero ver você montar no meu jumento Eu quero ver você fazer o movimento Galopa, galopa, galopa em cima Galopa, galopa e sente o clima Eu quero ver você montar no meu jumento Eu quero ver você fazer o movimento Galopa, galopa, galopa em cima Galopa, galopa e sente o clima Você vai lutar, no meu jumentinho, bem devagarinho Se você sentar de novo, e mostra a peça em povo Que sabe é galopar, vem, 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 vem Tira o pé, tira o pé Só tu bate e dá, menino! Tira o pé, tira o pé! Ô tig-ling-ling na batida do amor Quiser me dar um beijo pode chamar a condom Tô solteiro, tô largado, tô ficando admirado Toda vez que eu vejo ela eu sempre fico naquela Ela é linda, ela é bela Sou eu e eu e ela Toda vez que eu vejo ela eu sempre fico naquela Ô tig-ling-ling na batida do amor Quiser me dar um beijo pode chamar a condom O ting-ling-ling na batida do amor Se quiser me dar um beijo pode chamar a que eu dou Olha o piso, olha o piso pro bebê O ting-ling-ling na batida do amor Se quiser me dar um beijo pode chamar a que eu dou O ting-ling-ling na batida do amor Se quiser me dar um beijo pode chamar a que eu dou Tô solteiro, tô largado, tô ficando admirado Toda vez que eu vejo ela eu sempre fico naquela Ela é linda, ela é bela, sou eu e eu e ela Toda vez que eu vejo ela eu sempre fico naquela O ting-ling-ling na batida do amor Se quiser me dar um beijo pode chamar a que eu dou Ô ting-ling-ling na batida do amor Quiser me dar um beijo pode chamar a que eu tô Tô solteiro, tô largado, tô ficando admirado Toda vez que eu vejo ela eu sempre fico na cara Ela é linda, ela é bela, sou eu e eu e ela Toda vez que eu vejo ela eu sempre fico na cara Ô ting-ling-ling na batida do amor Quiser me dar um beijo pode chamar a que eu tô Ô ting-ling-ling na batida do amor Quiser me dar um beijo pode chamar a que eu tô Bem-vindo Mais uma pros corações apaixonados aí Alves e gol, vem O Willian Sane Paredão Ela dormiu no calor dos meus braços Eu acordei sem saber se era o sonho Há algum tempo atrás eu pensei te dizer Que nunca caí na sursa batilha de amor Naquele amor, a sua maneira Perdendo meu tempo, a noite inteira Naquele amor, a sua maneira Perdendo meu tempo, a noite inteira Ela dormiu no calor dos meus braços E eu acordei sem saber se era o sonho Há algum tempo atrás eu pensei te dizer Que nunca caí na sursa batilha de amor Naquele amor, a sua maneira Perdendo meu tempo, a noite inteira Naquele amor, a sua maneira Perdendo meu tempo, a noite inteira Vem Olha o balanço, olha o sué Alves e gol Vem É cinco da manhã, o dia amanhecendo Na pista ainda tem o cavalo correndo Um litro de ideias e apoio do zero Já tá tudo rodado, tô pra lá de ver Procurando uma área pra ler pra ela E mesmo sabendo que ela não vai atender Eu tô na maquejada, mas com a mentir nela Ou qualquer um prato frio Na maquejada eu chorei Quando tocou a nossa música eu lembrei Chorei, 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 chorei Só da morena que chorei Chorei, 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 chorei Só da morena que chorei Chorei, 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 chorei Chorei, 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 chorei Vem, menino É cinco da manhã, o dia amanhecendo Ainda aqui na pista tem o cavalo correndo Um litro de ideias e apoio do zero Tá tudo rodado, tô pra lá de ver Procurando uma área pra ler pra ela E mesmo sabendo que ela não vai atender Eu tô na maquejada, mas com a mentir nela Ou qualquer um prato frio Na maquejada eu chorei Quando tocou aquela música eu lembrei Chorei, 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 chorei Para balançar Vem! É pra tocar no parador Música 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 Bora mais um sucesso! Vem comigo, senhor! Música 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 Hoje eu saio de casa cruzando meus dedos É dia de jogar com você todo o meu dinheiro Tô aqui sentado na mesa de barco E o cachorrinho latindo pedindo churrasco Música Por ela Por ela Eu virei O apostador Só pra ganhar o seu amor Música Oh Rosa Oh Rosa Pode comigo se eu ganha nesse site de aposta Arruma a mala e vamos embora Música Hoje eu saio de casa cruzando meus dedos É dia de jogar com você todo o meu dinheiro Música Tô aqui sentado na mesa de barco Música E o cachorrinho latindo pedindo churrasco Música Por ela Eu virei O apostador Só pra ganhar o seu amor Música Oh Rosa Oh Rosa Pode comigo se eu ganha nesse site de aposta Arruma a mala e vamos embora Música 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 A galera tá divulgando aí Pode divulgar Música 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 DJ Chagas Filho Inesplicável Inesplicável Gostou do nosso conteúdo? Deixe seu like, comente, compartilhe e ative o sininho de notificação. Obrigado.